E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cameramento, aqui em casa da Ana Maria. Tempo sem fazer vídeo, não é, dona Maria? Sim. A dona Maria voltou, ela comprou umas coisinhas aqui pra ela, né? Compartilhar aqui com vocês. Por que que você comprou pra sala, dona Maria? Essa é a chanela pra usar em casa. Ah, pra usar em casa? É. Não é pra sair, não? Não. É original? É sandália havaiana. É original? Sim. Ocupou no shopping? Não, compreende umas pessoas que fazem atesanato. Ah, tá. Ah, mas é a havaiana modificada, né? Ah, você já pode ver aqui o tamanho do pé da Ana Maria, ó. É. Mas não é esse número, tá errado. Então, vamos lá. Acabou o flash aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Sandalinha havaiana. Que mais, dona Maria? Essa bolsa aqui, a minha tá toda arranhada aqui, o jogado tá arranhado. Louis Vitron? É. É, Louis Vitron, é? É. Abre aí, bora ver o compartimento. Olha, já tá cheio de dinheiro, né, dona Maria? Não vem com dinheiro, dona Maria? Vem com dinheirinho? Seria ótimo, né? Vem com dinheiro. Já pensou que tivesse um bolão de dinheiro, dona Maria? Então, essa aqui, gente, é pra substituir... Pra substituir essa aqui, né, dona Maria? Só já tirou o documento aqui ou ainda não? Já. Já. Então, ó. Essa aqui é antiga, né? Sim. Nossa, ficou feio, dona Maria. É o gato, que quando eu chego, ele fica arranhando. Ixi. Então, dona Maria vai substituir essa por essa, né, dona Maria? Tá feliz, dona Maria? Olha, a gente tem que estar feliz é sempre. Então, cuidado com essa daqui, isso aqui é fácil de quebrar, hein? Tá, e agora também a dona Maria... A dona Maria vai substituir esse perfume que ela usava, né, dona Maria? Sim, porque eu não encontrei. Tá no finalzinho, por esse aqui, ó. Kiss. Kiss. É daquela banda, Kiss? É beijo, né? É, é da banda? Bora fazer um boxe, dona Maria? Vamos pra um boxe. Dona Maria vai abrir o perfume dela, Kiss. Da banda Kiss. Não é sério, dona Maria, qual é a marca disso aqui? Sabia que eu gostava da banda Kiss? Gostava? Delice Cooper? É. Ele pintava o rosto, né? Ficava tudo. Olha, dona Maria, vale até o próximo ano, tá? Ciclo. Nunca ouvi falar, abre, dona Maria. Eu espero gostar, gente, porque eu não tinha provador lá. Ih, dona Maria. Calma. Tá aqui, dona Maria. Ó. É desiluminati, dona Maria? Não, né? Vira aí. Ó, beijinho. Abre aí, dona Maria. Você é que é bom? Eu espero. Só um pouquinho, dona Maria, que isso é caro, hein? E aí? Não dá pra usar. Deixa eu ver. É que eu já tô muito acostumada com esse outro. Mas dá, né? Pra usar. Lugue é bem suave, né? Sim. Então, pode tampar, dona Maria. É isso aí, gente, ó. Presentinho que a dona Maria comprou pra ela, né, dona Maria? Sim. Então, vamos tirar essa bolsa, que já era essa bolsa e já era o perfume, dona Maria. Então, tá aqui. Gostei tão desse perfume. Só da compra um dia ou outro aí. Tem lá um tal de semi-fatale. É bom? Ela disse que era muito adocicado. Ah, tá. Então, ó. Vamos terminar o vídeo aqui, o vídeo rápido. Valeu, dona Maria. Valeu. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Gratidão, carinho, atenção de todos os amigos e amigas. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.